Na Academia Maranhense de Letras foram lançados cinco livros publicados pela editora da Universidade Federal do Maranhão. As obras são o Narrador Plural, na obra de José Saramago, a segunda edição de A Questionável Amoralidade de Apolônio Proeza, a primeira edição de A Vez da Caça, Cenas de Rua e Desafios à Teoria Econômica. Todos os autores fazem parte do contexto histórico da UFMA, sejam como ex-alunos ou professores. Nós temos mais o que comemorar e celebrar esse dia, porque nós estamos fortalecendo e divulgando a produção literária de vários autores. Algumas são obras que estão sendo reeditadas. Essa parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e a Academia Maranhense de Letras vem revelando grandes autores. Novas personalidades da literatura local vão surgindo. Através do concurso literário que você revela esses novos talentos de pessoas que têm potencial, que sabem escrever, que têm o que dizer, que expressam, que sabem expressar com os seus livros, o que pensam e o sentimento do povo e da cultura do Maranhão, infelizmente nós não podemos fazer. Mas no próximo ano eu tenho certeza absoluta que essa parceria vai continuar. E nós, através de concursos, vamos continuar revelando esses talentos. Todos os autores estiveram no lançamento. Séris Costa Fernandes, que republicou o narrador plural na obra de José Saramago, se mostrou satisfeita e honrada com o trabalho feito pela editora. Séris foi uma das primeiras pessoas no Brasil a publicar um trabalho acadêmico sobre o homem que anos depois conquistaria o primeiro e até agora o único Prêmio Nobel para Literatura de Língua Portuguesa. Ele já está ganhando, a segunda edição já ganhou Portugal, já ganhou Espanha e eu creio que essa vai ganhar mais ainda com a distribuição da UFMA, que é uma distribuição organizada e com uma qualidade bem maior do que os outros. Então, realmente é uma noite feliz.